Mas é um bom movimento de carrilho para o espaço interior, a dar origem a toda a jogada. Depois, exatamente, a bola bate em Teo. Eu daria golo a Candilho, se você vai decidir. Porque Teo ali, a única coisa que fez, foi a bola, bateu nele e desviou-se da guarda-rede. Sporting em vantagem nesta partida. E há uma vantagem, deixa-me dizer, Alessandro, que o Sporting justificou nestes primeiros minutos de segunda parte, em que voltou a entrar muito mais forte que o Benfica. O Benfica a ter um problema com as entradas no jogo, já tinha sido assim na primeira parte. Na primeira parte o Sporting não competizou, na segunda há terceira situação de perigo, que esta foi a terceira. Acaba por fazer um golo que o coloca na frente do Benfica. E entretanto, após o golo do Sporting...